Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam a Boas Novas, muito bom ter sua companhia e audiência e mais um Boas Novas no ar. Hoje nós vamos cantar muito juntos aqui com uma família abençoada. Antes de eu revelar os nossos convidados de hoje, eu quero ir para a Central de Semeadores com o pastor Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo legal, né? Quais são as novidades aí, meu amigo, da Central de Semeadores? André, a novidade é o mais novo semeador da Boas Novas, o evangelista Gilberto Nunes, da zona oeste aqui do Rio de Janeiro, Campo Grande, participando com a gente, tomando essa atitude de fé em semear Boas Novas. Bem-vindo à família Boas Novas, irmão Gilberto e todo o pessoal de Campo Grande também, mais um semeador, parabéns aí. Vamos em frente, Boas Novas no ar. E quero também mandar um grande abraço para a NET, que está lá em Recife, Pernambuco, Nordeste do nosso Brasil, assistindo a Boas Novas através da Oi TV, canal 210. Olha que coisa boa também, né André? E o pessoal pode continuar semeando aqui nas nossas contas bancárias, também através do site da Boas Novas. Qualquer dúvida, manda um zap, manda um e-mail, liga para a gente, estou aqui à sua disposição. Vem semear, pessoal. Maravilha, olha, você pode de fato entrar no site da Boas Novas para ver as coberturas, pô, tem TV a cabo, né? Tem satélite e por aí vai. E só lembrando, nós tivemos uma pessoa do Rio de Janeiro aqui da zona oeste, não é isso, pastor Ronaldo? Isso, isso. Que acabou sendo um semeador? Gilberto Nunes. Isso, a gente está naquela fase no Rio de Janeiro de, chama de desligamento da TV analógica. A Boas Novas no Rio de Janeiro está no canal 42 analógico, que será desligado em breve e já está no canal digital 5.1. Porém, como é uma transição de fato, eu acho que muitas pessoas da zona oeste principalmente serão impactadas, talvez não consigam ter o sinal, então é muito bom já você, previamente se você já tem também aí um equipamento digital, já ver se sintoniza a Boas Novas na zona oeste, canal 5.1, tá bom? E aí você vai monitorando junto com a gente, dizendo se está pegando ou não, para a gente tentar ver se mexe alguma coisa, que tipo de equipamento, até que estabelecemos o novo transmissor digital que vai de fato alcançar essa área com mais tranquilidade. Enquanto isso, a gente está usando dois ao mesmo tempo, o analógico e o digital. Daqui a pouco a gente tira o analógico e coloca dois digitais no Rio de Janeiro para ir alcançar com mais precisão toda a zona oeste, toda, enfim, embaixada, central, zona sul, zona norte, enfim, vamos cobrir toda a região metropolitana do Rio de Janeiro. Mas eu acho que nessa transição, pastor Ronaldo, algumas pessoas serão impactadas sim, que já assistiram a gente no canal 42. 42, talvez momentaneamente não consigam pegar a gente, então só deixando aqui também essa mensagem, tá bom? Obrigado, pastor Ronaldo. Qualquer coisa, é só ligar que você vai estar aí, né? No zap, atendendo, esperando o comunicado na central de semeadores. Um grande abraço. Tá certo, meu amigo? Um abraço para você, todos semeadores. Deixa eu apresentar a você também um projeto da Rede Boas Novas que já está disponível gratuitamente no YouTube. Vai lá no canal Missão Arpa. Esse é o novo projeto infantil da Rede Boas Novas. Nós vamos ensinar as músicas e a história dos hinos da harpa para a nossa criançada. Veja só. Encontramos! Meu Deus! Ela mesma! E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando. Uma prova da nossa fé. Nossa, vovô! Eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse queiro da cabeça inteiro. Ei, Tel, você tá preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então, aí vamos nós. Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu. A essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. Entregar apenas o que nos foi dado. O amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Eu senti de verdade. Podemos fazer de novo? Please! Já está disponível, tá bom? No YouTube, gratuitamente, entra lá, Missão Arpa, e você pode colocar, olha, Missão Arpa, na verdade, é um filme de uma hora, uma animação de uma hora de duração. Então tem a sua historinha com várias músicas da Arpa no meio, mas também tem a playlist que você pode ouvir só as músicas, mas futuramente também em CD e DVD, em todas as livrarias cristãs, e nas plataformas digitais de áudio e vídeo, vai estar Netflix, vai estar Spotify, todas essas para você ter acesso onde você estiver. Hoje a criançada pega um celular, pega um tablet, elas encontram isso com certeza. Coloque ela na frente que ela vai ensinar para você os hinos da Arpa, porque às vezes é difícil, tá? Tem umas frases, umas palavras que é complicadas, seus filhos vão aprender e vão lhe ensinar, tá bom? Eu vou para um rápido intervalo daqui a pouco, os Medeiros, para a gente cantar aqui, vai cair o fogo, em Pentecostal hoje aqui. Volta já já, não sai daí. Olha, é uma alegria muito grande receber aqui para a gente cantar, conversar um pouco os Medeiros. Mas eu estou falando aqui do Josias, do Joel e do Júnior. É Júnior o Medeiros? Júnior, é Júnior o Medeiros e Júnior. Lá no Norte a gente fala assim, ó, é o Júnior, é o Júnior que está aqui com a gente. Gente, obrigado, alegria receber vocês aqui, tá? É um prazer nosso, a gente está muito feliz de poder estar aqui, e esse programa está uma benção. A gente vai tacar fogo aí, vamos dar glória misturado com a Aleluia. São irmãos, obviamente, vocês são muito parecidos, tem mais irmãos fora, ou irmãs que não fazem, ou não, os pais tiveram três e... Sim, na verdade, nós somos em cinco, né? Ok. Entendeu? Era um quinteto, aí virou trio? Isso, nós somos em cinco. E na verdade, mas Deus separou nós três assim para essa missão, né? Para louvar e glorificar. Nós não cantamos nada, né? Não, não está brincando. E vocês, assim, estão até lançando CD e tudo, comemorativo de 25 anos. Assim, vocês começaram, então, cantando mesmo. Nasceram todos em lar cristão, igreja, envolvidos em igreja, cantando igreja. Nós somos netos de pastor, filho de pastor, e hoje eu sou pastor. Então, nascido e criado na Assembleia de Deus, uma raiz, né? E a gente vem... Quando a gente fala que a gente está lançando 25 anos do Ministério do Medeiro, o pessoal, às vezes, não acredita. Começou como missão árvore, o Ministério Infantil? Isso, isso aí. É, mas é isso mesmo? A gente começou a gravar com sete anos de idade. A gente vai ter que participar dessa missão aí. A gente vai ter que puxar uma dessas desse tempo também. Eu vou pedir para a gente lembrar, vamos lembrar esses 25 anos de fazer esse programa comemorativo aqui de vocês. Mas não tem para onde fugir um pouco, né? Nascer dentro de igreja, um pouco de igreja, tem que cantar, tem que tocar. Tem que cantar, tem que tocar. Também, soné, postou, filho, postou... Já toquei violão, já toquei bateria. A gente faz tudo, já. Meu Deus do céu. Eu fico postou muito. Aí começou a televisão, já fui câmera, já editei. E editei. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. E esse CD é bom deixar frisado. Deixa eu mostrar aqui o CD. Olha aqui, gente. É um CD... Eu não estou tendo retorno. Bota ali retorno só de vídeo para mim para eu ver se está abrindo. Ah, está aqui, olha. Dá para ver, não está abrindo. Esse CD é um CD gravado pela gravadora Celebray Music, que é uma gravadora aqui do nosso Rio de Janeiro, que tem sido bênção para o nosso ministério. As barbas estão diferentes, hein? Vocês estão estilizando. o Medeiro Júnior sempre nunca né é que na verdade a gente tá todo dia cantando aí não dá pra dar retoque todo dia não dá irmão eu tô com uma aqui só dou uma limpada mas o meu demora muito a gente tá falando de barba num programa esse aqui é um programa muito eclético mas eu dou uma paradinha de vez em quando mas tem gente que tem que fazer todo dia é isso aí É isso aí. Então, mas aí nós estamos nesse trabalho aí na missão, divulgando esse CD novo, né? Como eu falei, pela Celebray Music. E Deus se tenha abençoado. Eu não vou pedir nada ainda de agora. Vamos viajar no tempo. Vocês lembram alguma coisa da infância, de quando vocês começaram, meu André? Sei que primeiro ano essa música marcou a gente. Nem que seja três palavrinhas só. Três palavrinhas, enfim. Vocês lembram de alguma coisa antiga, do início? Lembro. De quando vocês eram crianças? Lembro. Que dá pra gente cantar um trechinho aqui. Não é tudo não, é só fazer uma palhinha. Abre aqui o teclado pra mim, gente, no estúdio aqui. Vamos pegar esse pandeiro, vamos começar a fazer um louvor aqui. Um louvor que marcou muito. A gente cantou muito criança no grupo. Eu acho que o pessoal vai lembrar em casa. Aumenta um pouquinho. Eu vou pedir nessa hora Para Jesus mandar A minha tristeza embora A minha tristeza embora Quantos anos? Eu estou com 35 anos Quase a minha idade, estou com 33 34 A gente tinha carreirinha. Eu estou fazendo... E hoje é aniversário do Medeiro Júnior. Não tem bolo, né? Não tem bolo, né? Não tem bolo. Vamos ver se trás, ela tem uma fatia Nem que seja de uma empada Ali na cantina da TV Para a gente cantar um parabéns aqui Ele fala Ué, estamos aqui, tem que aproveitar logo Parabéns em Deus, abençoe Não tem presente Mas a gente canta um parabéns aqui no final Deixa eu aproveitar já Para quem acompanha e gosta também muito de vocês Tem, acho que as plataformas digitais E redes sociais Onde vocês colocam a música O pessoal pode encontrar Inclusive esse web clipe Que está na internet No canal do YouTube de vocês Os Medeiros O pessoal consegue gostar O trecho da música Caleb, Jesus vai te dar Hebron Veja só comigo Moisés pega Caleb pelos braços Vira para Caleb e fala assim Caleb! Você está vindo lá, terra? Eu profetizo Hebron como herança Para você e para toda a tua casa A Bíblia vai dizer Que depois que Moisés profetizou Passou 45 anos E agora quem vai pegar na mão de Caleb Caleb não é Moisés É Josué Josué pega na mão de Caleb Vira para Caleb e fala assim Caleb! Você está vindo lá, terra? Eu abençoo Hebron como herança Para você e para toda a sua casa Irmã, enquanto eu estou profetizando aqui A promessa está sendo renovada para a tua casa Tu queres esse negócio aí? Então aonde você está? Abre a tua boca para... Tava apentei encostar o lado A gente ficou um pouco transiteriano aqui É outro que tá... Caleb! Jesus vai te dar Hebron Caleve Jesus vai te dar Hebron Caleve, Jesus vai te dar irmão Caleve, Jesus vai te dar irmão Ser no fiel, não fica sem herança Obediente, não fica sem herança Determinado, não fica sem herança Perseverante, não fica, não fica Caleve, Jesus vai te dar irmão 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 Pode demorar 45 anos Caleve, Jesus vai te dar irmão Pode demorar 45 anos Caleve, Jesus vai te dar irmão Moisés profetizou, Josué abençoou Olha a mão, olha a mão do Senhor Moisés profetizou, Josué abençoou Olha a mão, olha a mão do Senhor Recebe a terra que Deus te prometeu 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 Você que está em casa, na sala, no quarto da varanda Onde você está? Profetiza na sua vida, na sua casa Que Jesus vai te dar a terra que Ele te prometeu Deus vai te dar a terra que Ele te prometeu Alegre, Jesus vai te dar, Hebrão Recebe a terra que Deus te prometeu 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 Meu Deus! Glória a Deus! Para quem é que é que é que é que está um canelinho como esse? Aqui é um banquete hoje Você pode dar glória a Deus, pular na sua casa, orar aqui Tudo que está sendo aqui nós estamos profetizando na sua vida mesmo Que Deus vai te dar, Hebrão Deus vai te dar aquele emprego Aquele desafio que você tem pedido Eu acho que Deus trouxe os Medeiros aqui para cantar isso E deixar bem claro para você Que Deus está abrindo as portas que Ele prometeu Se Ele tem chamada na tua vida Gente, rapaz, se tiver gente aqui no Glória a Deus Aleluia, eu já estava aqui já No mistério aqui Só que esse aqui é um programa de TV Eu tenho que ir para o rápido intervalo que já estourou aqui E na volta, mais foguinho aqui, mais sapateado com você Tá bom? Volto já já com os Medeiros, não sai daí Tô de volta com os Medeiros aqui no sapateado O pessoal tá lá em casa já assistindo Glória A gente vai acabar um pouquinho aqui antes Deixa eu mostrar mais um pouco também do trabalho deles E tem 25 anos, cara E você viu que a gente cantou desde Corinhos que se canta No que a gente chamava de cultinho, né? Cultinho infantil Nos cultos infantis das igrejas E a gente tá agora, enfim Dando uma vinda mais para a próxima aqui Cantando algumas músicas que estão no CD de 25 anos de louvor Tem no YouTube Onde é que o pessoal consegue achar, cara, o CD e tudo Ou ter contato com vocês ou com o trabalho Esse CD é lançado pela Celebrai Music Você pode acessar aí o site da Celebrai E também pode ter internet Tá disponível no YouTube, na internet Qual é? Os Medeiros? Eles conseguem achar o canal de vocês lá? Tem o nosso canal, pode visitar Não no YouTube, mas também no Facebook também Bota os Medeiros no Face Acha lá, tem todo o material também Tá aparecendo também na tela os contatos Para você entrar em contato Chamar para um congresso, irmão Chama, abençoados, cantam Pessoas, olha, maravilhosas E vai botar fogo Se você quer fogo nessa igreja aí, meu irmão Chama eles que o negócio vai esquentar Vou mostrar agora uma coisa mais tranquila Também introspectiva Um menino maravilhoso Chega de sofrer Que também se encontra na internet No web clipe dos Medeiros Veja só Se o mar bravio em sua frente está O vento lhe sacode pra lá ir pra cá Espinho no caminho faz você chorar E desesperado pensas que é o fim Acalme, filho meu Querei te ajudar Se eu estiver triste Clame o meu nome Clame o meu nome Na hora da frição Eu vou te alegrar Eu sou o Senhor Que faço realizar Coisas impossíveis Se tornar possíveis É só você Me glorificar E quando Jesus chega Não tem pra ninguém Acalma, tempestade Derruba muralhas Pra mostrar que Ele é Deus Esmarque a enfermidade Com as suas mãos Cadês e algemas São arrebentadas Pelo seu poder Aleluia Aleluia Não, 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 não Não resiste, não De tanto poder Que está em suas mãos Se o mar pra vir Em sua frente está O vento lhe sacode Pra lá ir Pra cá Espinho no caminho faz você chorar E é desesperado Pensas que é o fim Acalme, filho meu Que irei te ajudar Se estiveres triste Clame o meu nome Clame o meu nome Na hora da frição Eu vou te alegrar Aleluia Eu sou o Senhor Que faz realizar Coisas impossíveis Se tornam possíveis É só você Me glorificar Canta comigo Você que está em casa E quando Jesus chega Não tem pra ninguém Acalma, tempestade Derruba muralhas Pra mostrar que ele é Deus Esmaio e enfermidade Com as suas mãos Cabeza e algéras São arrebentadas Pelo seu poder Não, 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 não Não resiste, não De tanto poder Que está em suas mãos Que está em suas mãos Que está em mãos De Deus Aleluia Eu creio A ele toda a honra A ele toda a glória A ele todo o louvor É de você É de composição de vocês Essa música Esse louvor Deus nos deu Num momento muito difícil Que a gente estava passando Há oito anos atrás E Deus nos deu a oportunidade De ter a cantora Shirley Carvalhais Eu quero aproveitar E mandar um abraço Pra ela Que ela foi E sempre é um canal De bênção No nosso ministério Nos ajudando Gravando nossos hinos Ela não gravou só esse Ela gravou outros louvores E assim Deus tem abençoado Mas naquele momento Marcou Porque era o momento Que a gente estava Decidido a desistir A gente Cantando Desde os oito anos de idade Por uma palavra Por uma perseguição Você jogar a toalha Dizendo Não canto Não vou mais Isso não é pra mim Deus não quer isso não E aí Aí Deus falou conosco Eu lembro Eu sempre falo isso E Deus falou conosco Numa madrugada Era exatamente Umas duas e quarenta da manhã Deus falou assim Filhos Não pare Não desista Porque eu sou contigo Aí Deus falou Pega a caneta Pega o papel Que eu vou dar um hino novo E esse hino vai mudar A história do ministério de vocês E daí Deus nos deu Esse louvor Quando Jesus chega Não tem pra ninguém Uau Eu gostei de jogar com óculos Aqui na frente Assim Cachone Você quer ver tudo? Assista lá Entre no Youtube No Facebook Pra acompanhar um pouco mais deles Gente O programa é muito rápido A gente só tem mais um minutinho Aqui Eu quero agradecer Cada um de vocês Que Deus continue abençoando vocês Lembrando mais uma vez O número Tá aparecendo na tela dos Medeiros Pra convites pra todo o Brasil E o CD de 25 anos De louvor Você viu aqui Que compõem Dão outras composições Pra outros cantores São muito usados por Deus E eu vou pedir uma só Uma pra gente terminar Então aqui esse programa E agradecer mais uma vez Vocês Deus abençoe Obrigado pelo carinho E as portas estão abertas E que não fique só nessa Eu quero voltar outras vezes Ah vai Vocês vão Tem um programa bom aqui Que é em pé E dá pra gente sapatear melhor Daqui aqui Sentar daqui É um pouco incômodo Até pra dar aqueles graves Assim Agora Deus Ele não é difícil Porque Sentado Obrigado Tá pela presença Muito obrigado Professor Dias Deus te abençoe E até o próximo Boas Novas Novas E a gente termina E a gente termina com Os Medeiros Vem comigo Jesus Na frente da peleja Vem, vem Vem comigo Jesus Me dá vitória Mais uma vez Vem comigo Jesus Só quero te adorar Vai Joel Ai meu Deus do céu Aleluia Só quero te adorar 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 Quero te adorar Como uma viadora Quero te adorar E fully어가 Vou te adorar Mesmo Deus do céu Você também